Opa meus funcionários, vocês tá bom mano? Estamos aqui com mais um vídeo de Shadow Fight 2 mano E antes de começar o vídeo, gostaria que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal e compartilhem com os amigos também Pra ter um feedback maior que a série E hoje rapaziada, nós vamos derrotar o Lins, tentar né, nós vamos saber como é que é essa praga tá Não aparece a dificuldade desse caralho, então não sei o que tá acontecendo E rapaziada, eu queria perguntar pra vocês, vocês querem outros jogos aqui também mano Além do Shadow Fight 2 mano, que atualmente eu tô trazendo, vocês querem Free Fire, Shadow Fight 3, Arena O Arena é o menos qualquer que tá trazendo aqui, desanima essa mãe Tranquilo, vambora né rapaziada Na moral mano, o Lins e a Viúva são os meus chefes favoritos mano, não tem como cara O resto são legais e tal, mas o Lins e a Viúva é os mais massa que eu acho velho Vambora né Se eu falar pouco mano, é que eu tô concentrado Por enquanto ele não usa aquele encantamento roubado da bomba Caralho, você tá tomando uma bagaçada hein, você tá meio fraquinho Ô louco Nossa Agora vai começar a roubar, é clássico de cheiro, não aguenta na porrada, vai apelar no poderzinho Quer ver a viadagem, quer ver Vem meu irmão, solta a visibilidade aí ou você vai esperar perder Surtou aí, roubou Eita Tá usando hack meu irmão Toma Deixa eu acertar um fixe com o CCA e ver o soco Ô tá roubando Caraca Caraca Toma Agora eu vou catorce de soco Derrota na arma e vai no soco Seu filho é da mãe Meu soco não tira dano Mardito Agora fodeu Usou hack né Nossa meu irmão Deixa eu ser Não aguenta Não aguenta no soco vai vir no hack Nossa meu irmão Você tá lascado mesmo agora Você quer apelar? Vai apelar então Ahn Que porra é essa? Agora não pode Eu tô baseando na distância Se tiver Se dar coisa Eu não posso Porque ele tá perto Vou usar só ataque curto E aproximou Agora fui na Na lógica Pode tomar Poder de garra Toma na boa Ah foi eu que to Caraca velho O cara é muito hack Não dá pra ganhar não rapaziada Não dá pra ganhar do cara velho Meu Deus Ai meu Deus do céu Verdade né Eu posso Vou tentar Estratégia que dá boa Fazer a boa Vem usar hack Pra você ver Ah Sem acertar o golpe Pegar o poderzinho Ai é foda Agora sai correndo Agora sai correndo Agora taca pedra nele Pedra Toma Otário É essa ai mesmo Se eu pegar pro canto E tacar arma de longo alcance nele Ele vai ter que vir Ele vai ter que vir né mano Eita porra Não tá tranquilo Boa Boa Eu acho que eu sou trouxa Um round rapaziada Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Vamos embora Nossa ele dói mais Se bugou ai velho Taca aqui Taca aqui Taca mais uma Nossa isso não foi uma ideia Boa meu irmão Toma Crítico Nossa vai ficar Para de usar hack Cara Toma Toma mais duas Não Você não vai usar nada não Você não vai usar Eu não vou deixar Você não vai usar Não vai usar Esquece Você não vai usar Você vai fazer o que você quiser Não vai usar não Seu margis Tá roubando Você para de correr meu irmão Eu acertei primeiro Toma na boca Não Você não vai usar cara Você vai tomar soco Na boca Mas não vai usar essa Bosta Fica usando hack Meu irmão Toma Eu já uso hack Eu uso hack Quem soco Toma hack ai ó Eu jogo muito cara O cara fica usando hack velho Não consegue vir no soco Eu venho no poderzinho Tá tirando Toma meu irmão Não rapaziada Desculpa galera Pera ai meu irmão Sai daqui meu irmão Não vou deixar vídeo Eu quero prêmio não Eu quero matar esse corno ai Nossa Não, não pode ser Toda minha glória da ordem em suas mãos Mas você quer apenas o selo? Muito bem Você conseguiu sua bugigama preciosa Suma da minha frente Mas sabe Eu não esquecerei disso Do que você fez Selo azul Pega o selo Pera ai Clássico Ah o primeiro selo Muito bem Sombra Agora falta apenas 5 selos Vamos Meu aprendiz subiu e estou preocupado Ele partiu experimentar novas escolas Na seguinte então Não tive notícias desde então Nem vou falar quem que eu aprendi Eu sempre sonhei com aventuras e emoções Que vamos Que vamos Que estamos esperando Vamos Next go Nós vamos conseguir Capítulo 2 Caminho secreto Um dos 6 caminhos Tá ligado Ah Essa cidade é conhecida por escolas de luta Mas está em ruínas Que Deus Vamos encontrar alguém É isso aqui mesmo Ei o que aconteceu aqui Dragão Esse cara é um cusão Não gosto desse cara Deus do cristão é competição no limite Pegue a fila O que tem a chance de tentar Ok tamo junto é nóis Agora rapaziada Vou deixar o vídeo por aqui meu irmão Tamo junto é nóis Beijo no coração de todos Falou